Nós vamos trazer o cara da mulher que quebrou, literalmente, um restaurante aqui na zona sul de Terezina. Na morada, ela foi perdida, ela ficou lá e foi salva. E bateu aqui. Paraense. Ela estava invocada. Inclusive, no momento que nós estávamos conversando com ela, ela agrediu dos policiais. Detalhes você acompanha agora no pipoco de audiência do número 1, no MN40 Grau. Uma grande confusão aconteceu em um restaurante aqui na zona sul de Terezina. De acordo com as informações dos policiais, que vieram nesta viatura, trazendo uma mulher identificada como Andresa Cristina. Segundo as informações, ela estava lá, consumindo, bebendo com uma pessoa que acabou saindo e deixou ela no veneno. Lá, ela começou a quebrar tudo. E os policiais tiveram que ir até lá para intervir. E ele deixou o cara fugir. Peraí, 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 ele deixou o cara fugir e eu não tive como me defender, Andresa Cristina. E eles me bateram pra c*** e olha como eu estou aqui, mano. A minha família nem sabe o que eu estou aqui, o número, o número. E você é paraense, você? Eu sou paraense. O que que é que aconteceu? Eu sou paraense, eu não estava brigando, não. A gente foi assinado, veio com o PON, uma baile. Tinha um casal brigando, a gente foi na brasa, aqui na Envaldo de Carvalho, no Osvaldo Parente. Chegando até lá, o elemento, o namorado dela tinha saído. E ela se encontrava muito agressiva lá, bagunçando, quebrou as quentinhas lá, quebrou a mesa de vida da senhora lá do restaurante, xingando todo mundo. Mas nós resolvemos trazer para capacitar o flagrante, para resolver o problema aqui. E ela é bastante agressiva? Bastante agressiva, drogada lá, não respeitou ninguém. Mordeu... Não, mordeu a policial aqui, feminina da viatura, está lesionada aqui na mão, ó. O policial que ela mordeu, agrediu, me agrediu também fisicamente. Bastante alterada a mulher, viu? Tem que os senhores apresentaram ela aqui, e é claro que ainda se mostra ali alterada, gritando bastante. Tá, desacatou o delegado ali dentro, ali. Não está no estado normal, não, uma mulher dessa, uma pessoa dessa, viu? Ele estaria com um homem lá no restaurante? Estava, estava com o namorado dela lá. Aí ela começaram a brigar lá, e eles dois lá, rolaram no chão, quebraram a mesa de vida da mulher lá do restaurante. Pegaram as quentinhas lá, não pagaram. A janela não quis representar contra ela. E o namorado, o que vai acontecer agora? Ela serviu a destruir o local, o namorado dela, na hora que ele viu a polícia chegando, ele saiu do local. E agora vai acontecer o que com ela? Ela vai ficar detida aí, por algum minuto aí, o delegado vai resolver. Até acalmar os ânimos. Até acalmar os ânimos mesmo, e passar esse efeito do álcool aí. Olha só, ela é bastante alterada, os policiais levaram ela, apresentaram ela, todo o tempo ela usando palavras de baixo calão contra os policiais, que agora, é claro, vão apresentar ela aqui e deixar à disposição da central de flagrantes para tomar as devidas providências. O certo é que, segundo os policiais que nos relataram, que ela estava quebrando e batendo até mesmo em funcionários, quando eles chegaram lá, para poder fazer a retirada dela do estabelecimento, que fica, mais uma vez, repetindo, ali na zona sul de Teresina, em um restaurante bastante conhecido. Com as imagens de Averino Neto, Ivan Lima no rastro da notícia. E aí, Ivan, certamente o prejuízo vai ficar para o dono do restaurante, né? O quebra-quebra foi feito, no mínimo também não pagaram a conta e, infelizmente, o prejuízo vai ser um prejuízo grande, Ivan Lima. Isso aí, ela querendo pagar de gatona, chegando, dentro do restaurante e tal, pedindo bebida, cerveja e tal. E aí, ó, o cabo, ó, o vaso, ó, deu o famoso perdido, ela falanteando nas esquinas das esquerdas. E aí, me deu outra, meu amigo, agora vai para o xadrez, até esfriar a temperatura dos ossos, depois dessa condução, é, papai. Valeu!